Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considero aprovado e solicito sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Em meio da senhora Stephanie Mello e do senhor Matheus Lopes, recebido através do falho com as comissões, que sugerem alteração na lei 14.937.2003, que dispõe sobre o IPVA e da outras providências, para que possam ser isentos de imposto todos os veículos 100% elétricos fabricados no território nacional. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados os relatores. Projeto de lei 103.2023, primeiro turno, deputada Bela Gonçalves. A presidência avoca a relatoria do projeto de lei, 1.831.2023, em turno único. Passa a segunda fase do lado do dia, cumpre a discussão e votação de proposições, dispensa a apreciação do plenário. Em votação, requerimento 5.880.2024, que requer que seja encaminhado o prefeito de Matheus Lema, pedindo informações sobre quais foram as medidas adotadas por esse município, em conjunto dos órgãos responsáveis, pela gestão ambiental do município, na implementação e administrar o Monumento Natural da Serra do Elefante. Em discussão, requerimento. Incessa a discussão. Em votação, os deputados que aprovam a reunião, se encontra aprovado. Sobre a mesa, apareceu de redação final do projeto de lei, 1.134.2023. Em discussão, incessa a discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Passa a terceira fase do lado do dia e compreende, em recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. A presidência coloca em votação o requerimento 7.502, de 2024, deputada Bela Gonçalves e deputada Leninha, que requer que seja realizada a audiência pública, debater ações de fomento, promoção e conservação, natureza e culturas da Serra do Espinhaço. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Achei que eu vou receber e votar isso aqui, o resto eu vou só receber. A presidência recebe o requerimento 7.625, de 2024, em seguida coloca em votação, deputada Beatriz Serqueira e Bela Gonçalves, as deputadas que subscrevem, requer que seja realizada visita à comunidade Suzano e Capinho, no município de Brumadinho, para verificar condições de abastecimento de água potável através do caminhão-pipa, razão de exploração de aquífero, Cauê e Coca-Cola. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Para receber, para liberar o João, não? Não. A presidência acusa o recebimento dos requerimentos 7.621, de 2024, deputada Beatriz Serqueira. Recebimento do requerimento 7.620, de 2024, deputada Beatriz Serqueira. Recebimento do requerimento 7.618, de 2024, deputada Beatriz Serqueira. Requerimento de comissão 6.646, de 2024, deputado Celíndio Citrocel. Requerimento 7.737, de 2024, deputada Beatriz Serqueira. Requerimento 7.738, de 2024, deputada Beatriz Serqueira. Requerimento 7.740, de 2024, deputada Beatriz Serqueira. A presidência recebe os requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião extraordinária, hoje, às 14 horas.